Amores, bem-vindos, bem-vindos a mais uma quarta-feira, bem-vindos à louca da Bahia, louca da praia, a louca dos cinco anos, cinco anos de canal, graças a vocês. Quem diria, hein? Quando eu comecei, achei que não fosse durar, não. Falei, ai, que coisa, até as pessoas se inscreverem, tem que ficar implorando para as pessoas se inscreverem. E aí eu fico aqui, ó, implorando para vocês se inscreverem, que eu quero chegar a um milhão de inscritos, meus amores. Vamos lá, deixa o like, assina o YouTube. Oi, assina não, aciona o sino, assina o canal, aperta o play e bora se divertir. Eu ainda estou aqui curtindo minhas férias, minhas férias, férias do Vitório, né? Família já voltou, Xalana já voltou, marido já voltou, e aí ficamos aqui de boaça, de boa na canoa, eu, Vitória e Dona Ema. Aí decidi, então, fazer um vídeo especial para essa quarta-feira, comemorando os cinco anos de canal, né? Afinal de contas, cinco anos de canal não é um ano de canal, né? Que isso, cinco anos já é uma certa, né? Já está na fase da infância aí, já está começando a crescer, já está cheio de opinião. Meus inscritos no canal são amigos, são fãs, são seguidores, são pessoas que eu posso contar. Porque aqui a gente encontrou um caminho de intimidade, de olho no olho, de conversa, que a gente se puxa a orelha, eu vejo vocês no comentário, vocês brigam comigo, para de gritar, para de aplaudir. Eu vou, eu vou, eu vou dançando conforme a música de vocês também, porque aqui, na verdade, eu existo, porque vocês estão aí e existem também. Então esse canal foi pensado e criado para mim e para você. Não é só para você, nem só para mim, é para nós. E aí, gente, eu quero fazer um especial. Como? Lembrando dos vídeos que marcaram. Vamos fazer isso juntos? Então deixa seu like que eu espero, enquanto isso dá uma olhada no visual, porque não é por nada não, viu? Eita, terra abençoada que é a Bahia. Não é, dona Ema? Dá um oi aqui. Oi, nem a dúvida, maravilhoso. Dona Ema fica aqui, ó, curtindo na redinha, né? É. Que nem peixe no aquário, só saltando, como é que é? Só nadando e soltando bolinha. É isso aí. Então bora lá, gente, puxa pela memória. Como é que tá a memória? Conta pra mim como tá a memória. Tô aqui na varandia com o Dona Ema. Mãe, tua memória tá boa? Péssima, né? Tá péssima? Do que eu tava falando mesmo? Ai, gente, porque assim, o meu primeiro vídeo, eu só lembro de uma pena que passava por aqui, ó. Uma pena que passava por aqui. Lembra da pena? Pois é. O meu primeiro vídeo era tenso, porque eu não sabia direito como falar. E ao mesmo tempo, é tão jogo aberto, né? Mas intimida, porque eu venho da TV. Bicho de televisão tá acostumado com câmera grande, luz, muita gente. De repente, você se vê sozinha no seu celular, sem luz, fala, isso aqui não vai ficar bom. Eu tenho que ser honesta. Ah, não gosto de lavar meu cabelo todo dia. E isso aí eu acho que não é um caso que as pessoas vão saber de mim. Não tem nada a ver isso. Tá errado. E eu fiz o primeiro e o vídeo mais, na minha opinião, o mais marcante de todos foi logo na sequência do primeiro, que foi quando eu botei as laranjas no peito e usei uma máscara. Lembra? Acho que uma máscara do Vitório. E esse vídeo foi marcante porque a televisão comprou. Assim, comprou não, não pagou. A televisão pegou essa ideia e passou. Passou em vários canais esse vídeo, vários canais desses programas à tarde. Falando do meu jeito de falar, eu falando sobre os meus defeitos, sobre o que as pessoas falam de mim. É daquele ponto que as pessoas apertam sempre, nariz, dente, peito, jeito. E aí eu fiz um vídeo só falando dessas coisas. E aí eu me diverti com esse vídeo. Eu acho que esse vídeo foi muito marcante, real. Eu sou uma despeitada. Feliz. É o troco da vida, gente, ó. Por favor. Opa! Vamos lá. Melhor collab. Difícil de escolher porque eu já fiz várias boas. Várias boas. Ai, falando de sexo, aprendi a sentar, né, gente? Dei uma sentada gostosa, bonita. Aprendi, viu, dona Emma? Aprendi a sentar. Você não sabia sentar? Não. Sentar mesmo. Sexualmente falando. Ah, Brie. O quê? Já até esqueceu, né? É tanto tempo que não... Né, mãe? É tanto tempo que eu não sento. Olha lá, dona Emma esqueceu. Tá sentada, mas esqueceu, né, dona Emma? Amores. Mas eu acho que a collab que eu preciso dizer que foi muito marcante pra mim foi a com o Pyong, né? Como é que a gente faz pra esquecer o número 7? Pergunta pra ele. Pyongueira! E todas essas crianças, aonde quer que eu vá, que acham que eu sou youtuber, elas falam pra mim do Pyong. E o Pyong tava aqui nas férias, neste hotel que eu venho todos os anos, o Pyong tava aqui. Então era o Pyong e uma turma de criança pedindo pra ele esquecer o número 7. Fazendo as crianças esquecerem o número 7, qual desse vídeo, gente? O Vitório é um deles, que vive atrás do Pyong. Pô, Pyong, só minha mãe que pode esquecer o número 7? Também quero esquecer o número 7. Eu adoro essa collab. Geralmente, quantos dedos a gente tem no total? Dez. Pega e conta pra mim assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, onze. Onze? Tem onze dedos? Não, tem dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. É estranho, né? Porque você não tem que ter dez dedos. Tenho, lógico. É, visual. Olha aí, dona Ema, redinha. É, Bahia abençoada. É ou não é, mãe? É maravilhoso. Se engana quem acha que a Bahia vive só de sol. Hoje o sol tá meio querendo aparecer, não. Mas mesmo assim é bom demais. Vamos lá, gente. Continuando aqui. Ah, melhor dica. Ah, tem várias. Eita que eu já dei tanta dica. Cinco anos sem pular um dia, sem faltar um dia, sem repetir um vídeo. Diz aí, se eu não mereço, parabéns. Quero ouvir as palminhas. Muito bem. Dica, ah, do peito com durex. Diz aí, mulherada. Quem tá com o peito tristinho, segura essa onda aí. Mete um durequinho, aquele que tem colinha dos dois lados. Ó, maravilhoso. Pra celulite, boa. Bela dica. Sempre é boa, né? Sempre é bem-vinda. Não importa a sua idade, não importa, não importa. Uma dica pra celulite, cai muito bem, obrigada. Arrumando mala. Arrumar mala, que é um problema que eu tenho na vida, gente. Mas é sempre bom ouvir uma dica pra arrumar mala, não é? O mais divertido. Ai, eu tive tantos vídeos divertidos, gente. A louca. Quando eu comecei com a louca, gente, foi muito divertido. Porque até a louca, eu ainda tava meio que... Me levando muito a sério, não sei. Mas depois que eu encarei a louca, ficou muito divertido. Da rasteirinha, que é um vídeo que vocês amam. Então, eu adoro também. A louca que grita, que canta, que muda de roupa. A louca do armário. A louca do closet. É, ó. Só vocês pra me fazer contar essa história também. Ela é cara. E eu vou te falar. Eu usei ela bem por... Porque essas tragédias acontecem comigo. Com você também acontece. Que mais? O que mais deu trabalho, eu tenho vários. Vlog de Portugal, Virgem Maria, Minha Nossa Senhora. Eu sozinha. Que nem esse. Tô aqui sozinha. Eu, Dona Ema. Dona Ema sentada curtindo a paisagem. Eu não tenho nem Alexandre, nem Vitória, nem ninguém pra me ajudar. Nem a segurar uma camerazinha. Não sei se o ângulo tá bom, se tá ruim. Mas eu me ajeitei aqui numa cadeirinha. E vamos lá. Que é o plá que vale. Não é o plá que vale? Então, bora lá. O que mais deu trabalho? Ah, minha primeira receita sozinha também. Trabalhosa, hein? Ixi. Ó, pele de cabeça, hein? Ai, deu uma bolada. Calma. Gosta muito, viu? E outro vídeo que deu muito trabalho também foi pro Alta, que é meu editor, meu amado, que eu tô morrendo de saudade, que desde a pandemia eu não vejo. Vai bater um ano que eu não te vejo, Alta. É o vídeo que eu fiz agora nas Maldivas. Porque eu entreguei pra ele um vídeo muito Frankenstein. Não tinha pé, não tinha cabeça, não tinha meia, não tinha fim, não tinha nada. Ele construiu uma historinha bem maravilhosa. Tudo bem que a paisagem me ajuda. É muito! Bom, o maior segredo que eu já dividi com vocês aqui, eu já dividi muitos, porque eu encontrei esse caminho de abrir meu coração, inclusive mostrar pra vocês a minha real. Sem maquiagem, sem produção, sem frescura. Mas eu acho que o maior segredo de todos foi o do cigarro. Pouca gente sabia que eu fumava. E aí eu resolvi compartilhar com vocês o que eu fiz pra parar de fumar. Então eu dei de presente em algum Natal, em algum Réveillon, em alguma virada de ano, que não foi nem nessa, nem na passada, talvez tenha sido na retrasada ou na outra, não me lembro bem, porque é memória. Tamo com um probleminha, né mãe, na memória? Meu pai fumava cigarro apagado, de desespero. Não acendi o cigarro, fumava apagado do meu lado, de tanto que eu reclamava do cigarro. E eu comecei a fazer a mesma coisa que ele. Imagina! Aí fico grávida fumando. Fui falar com o médico, falei, cara, eu fumo e eu não vou conseguir parar agora, tô nervosa, como toda grávida. Aí o médico falou, não, você vai fumar menos, pouco menos, cada vez menos. Claro que durante a gravidez eu diminui pra caramba o cigarro, mas eu não zerei. Melhor live, várias, várias boas, para, difícil. Eu sou, gente, eu sou a Ariana, a Ariana não consegue escolher. Ariana, mãe, não tem problema com escolha? Muito. Quando eu tenho duas alternativas, o que acontece? Aí você fica numa indecisão terrível, que me deixa até nervosa. Tá vendo? Eu sou assim desde sempre, a vida toda. Põe dois biquíni pra mim e manda escolher. Ou eu pego os dois. Agora o que faço é quando eu não gosto de um. Aí tá tudo bem. Agora quando você vai com a cara, a casa cai, meu amor. Então assim, como é que eu vou escolher a melhor live? Complicado, sei lá, uma live boa. Fiz várias. A Gabi, Gabi Martins foi maravilhosa, porque eu adoro ela. Mas eu acho que eu fiz uma live com a Rafa Kaliman também, que ela me ensinou a fazer uma batata inglesa divertida demais. Gostei das duas lives. Eu gostei da live da cozinha com a Rafa e adorei com a Gabi. Porque a Gabi é uma menina que eu acho muito talentosa e muito gostosa de conversar. Tem umas músicas deliciosas. Enfim, são as duas lives que eu gosto muito. A receita mais gostosa, qualquer coisa com pimenta, é sempre gostoso pra mim. Mas eu gosto de uma receita de abóbora com queijo gorgonzola. Um risoto de abóbora com queijo gorgonzola, que o Alexandre fez. Tava bom? Oito, porque tá muito ardido. Eu adoro essa receita, porque eu acho... E pra mim, um alho e óleo, peperontino, um alho e óleo, para! Não tem coisa melhor. É leve, light, ao mesmo tempo é pimentado, é cheio de sabor. Ah, meu Deus, eu tô com uma fome. Tô a 16 horas de jejum já. Tô fazendo aquele jejum impertinente. Sabe qual que é o jejum impertinente? Eu tô nele. Receita que mais deu trabalho, aquelas do ragu do Alexandre. Gente, as receitas de ragu do Alexandre, não tem fim. Começa de manhã, termina de noite. Só que tem uma coisa que é maravilhosa. É trabalhoso? Muito! Enche um pouquinho o saquinho? Enche. Mas vou dizer uma coisa pra você. Uma vez que você faz aquele ragu, você depois resolve sua vida. Porque você congela e come várias vezes. E aí, meu amor, tudo fica rápido e tudo fica delicioso. Então, o ragu de linguiça do Alê dá trabalho, mas é delicioso. Preparado? Vou alvar, porque depois de 5 horas, com o braço que tá pegando fogo aqui. Ó, soprador funcionando. Tá uma explosão de sabores, gente. É uma loucura. Vale a pena fazer, vale a pena você ter estocado aí na sua geladeira, no seu congelador. Mãe, você tem ragu estocado? Não. Mas é bom ter, né? É bom. Quando você guarda nos potinhos, assim, pode ser até aquele de sorvete, não tem problema. Naqueles potinhos tudo ali, aí você faz uma massa, joga, faz uma carne, põe, come puro com pão. Ah, meu Deus, um ragu, ó. Aplausos pro ragu. Trabalhoso, mais gotoso, hein? E eu não podia deixar de falar que também no canal eu tive alguns momentos que vocês puderam conhecer umas manias minhas, né? Fiz um encontro com um fã que sabe tudo da minha vida, sabe mais do que eu da minha vida, que é o Lucas. E o Lucas fez todas as perguntas que os meus fãs escolheram pra eu responder. Então tem esse vídeo também que é muito bacana, muito gostosinho, muito de tchutchuco. Aí, que mais? Ainda seguindo nas comemorações de cinco anos, essa semana eu vou gravar mais um vídeo aqui que eu vi que vocês pediram pra eu mostrar os biquínis que eu trouxe pra Bahia. Aí, Bahia, olha que lindo esse. A gente vai ficando queimada e aí vai podendo usar umas coisas assim, um branco, uma cor mais... Eu sou apaixonada, ó, tirando onda de gatinha. Mãe, gostou, gostou? Adorei. Tá bom? E gostei muito desse biquíni. Gostou bonito, né? Bonito. Só que nunca converso com a parte de baixo. E essa minha saída também é bonita? É bonita. Deixa eu mostrar, velho, pra vocês não reclamarem que eu não tô mostrando. Ó lá. Deixa seu like aí, bora comemorar, bora seguir. Fiz cinco anos de canal, vamos continuar. Mais cinco, mais dez, né, mãezinha? Nem amiga, se Deus quiser. Te amo, viu? Eu também. E amo vocês aí, tá? Cola aqui comigo. Vamos se divertir.